Não, não é! O Tati sabe dos anjos. Hã? O que é? Do que? De quem ele tá falando? De quem? Não, assim, não sou parecida, cara. Mas eu não sou a irmã dela. Então, o que? Sou cunhada, sou casada com o irmão dela. O irmão dela que você parece com ele. Aquela fotinho, o esclave que veio aqui? Ah, sim. Não é? Opa! Ah, entendeu? Hã? Depois vamos? Ah, bebeu! Agora tá fumando. Ah, ó. Aí, bem melhor. Ó o celular dele. O que foi? Olha, ó, o seu celular. É da Sony. Ah, mas não, baby. Tocando aqui. Tira foto. Vem cá, Naná. Tira foto. Vai, Naná. Voltou? Vem cá, Naná.